Seja bem-vindo ao tutorial de uso de como inserir novos centros de custos na planilha de controle financeiro completo 4.0. Durante todo esse vídeo, eu vou usar como base o nosso site ajuda.luz.vc. Aqui você vai ter uma série de artigos que dão suporte em como você fazer algumas modificações nas nossas planilhas. Nesse caso, eu vou utilizar o artigo de como adicionar mais centros de custos na planilha de controle financeiro completo. Então, vamos lá. O primeiro passo que a gente tem aqui é desproteger a aba desejada. Nesse caso, a aba desejada é a aba PC, que é o plano de contas centros de custos. Aqui você vai perceber que a gente está com a planilha bloqueada, mas sem senha. Então, se eu vier na guia revisão e clicar em desproteger planilha, eu já consigo acessar todas as células dessa aba. O segundo passo que eu tenho é selecionar a quantidade de células que eu desejo inserir. Aqui tem uma pequena observação. Eu posso inserir, no máximo, 48 novos centros de custos por vez. Obviamente que eu posso repetir esse processo quantas vezes eu quiser, permitindo que você tenha uma quantidade muito maior de centros de custos, caso você deseje. Por padrão, a nossa planilha tem 50 possibilidades de centros de custos, que eu considero mais do que suficiente para você cadastrar franquias, lojas diferentes, matrizes e filiais, departamentos da sua empresa, enfim, o que você quiser. Mas, caso você queira mais, a gente consegue fazer. E a gente vai fazer isso, como o passo 2 diz para a gente, selecionando a quantidade de células que a gente quiser. Aqui no exemplo, a gente vai selecionar da célula C6 até a D53. Então, vamos lá. C6 até a D53. São 48 linhas selecionadas. E eu fiz isso justamente para fazer a inserção dessas novas células, que vão ser os centros de custos, dentro do intervalo determinado que a gente tem. E isso vai ajudar em algumas listas mais para frente que eu já vou te mostrar. Então, eu clico com o segundo botão do mouse, vou em inserir. E uma vez que eu faça isso, ele vai me perguntar o que eu quero fazer com as células, eu quero deslocar essas células para baixo. Quando eu faço esse procedimento, você vai perceber que eu tenho aqui o número 1, centro de custos 1. Eu vou ter 48 linhas que eu acabei de adicionar em branco. E aí, a partir daqui do número 2, eu tenho centros de custos 2, 3, 4 e 5. E depois uma série de setinhas até a gente chegar lá na linha 102, onde eu tenho o meu centro de custos 50. Em tese, o processo já está feito. Mas vamos voltar lá no ajuda e vamos ver o que a gente precisa fazer a mais. Eu já cliquei com o botão direito, eu já inseri. Agora que o trabalho está feito, você precisa organizar a numeração na coluna C e depois adicionar os centros de custos desejados. Vamos dar uma olhada se isso funciona assim mesmo. Então, eu tenho o número 1, eu coloco o 2. Você pode utilizar a alça de preenchimento para arrastar até o item final, que nesse caso aqui é justamente o item 98. A gente tinha 50 mais 48 itens. E aqui, vamos ver se funciona. Eu vou arrastar aqui até o final também, para a gente ter 98 centros de custos cadastrados. Coloquei aqui centro de custos 98. Legal. Vamos fazer um teste? Nessa planilha, você pode utilizar o centro de custos no relatório geral de fluxo de caixa por centro de custos. Se a gente vier aqui na setinha, a gente tem todos os centros de custos cadastrados até o 98. Então, uma coisa legal dessa alteração, justamente a gente tem essa observação aqui, se você fizer o passo a passo corretamente, automaticamente esses centros de custos já vão ser permitidos de serem utilizados nas listas dos relatórios de fluxo de caixa do DRE e também no dashboard de centros de custos. Se a gente for lá, dashboard de análise de centros de custos, a gente tem exatamente todos os centros de custos aqui cadastrados. Então, é uma alteração bem simples que caso você necessite fazer, basta seguir esse passo a passo. Antes de finalizar, vale a pena dar um aviso importante. Qualquer mudança estrutural nas nossas planilhas podem deixar elas mais lentas, podem quebrar algumas fórmulas que já existem e são auxiliares e por isso a gente não se responsabiliza por essas mudanças. Mas, caso você siga o passo a passo, imagino que você não tenha muitas dificuldades para chegar nesse resultado que eu acabei de te mostrar.